Grupo Sou Careta Tenho amigos que não sabem o quanto são meus amigos Não percebem o amor que eles derrota E a absoluta necessidade que eu tenho deles A amizade é o sentimento mais nobre que o amor Eis que permite que o objeto dela Se divida em outros afetos Enquanto o amor tem intrínseco e ciúme Que não admite a rivalidade E eu poderia suportar Embora não sem dor Que tivessem morrido todos os meus amores Mas enlouqueceria se morressem todos os meus amigos Até mesmo aqueles que não sabem o quanto são meus amigos E o quanto a minha vida depende das suas existências Há alguns deles que não procuram Basta me saber que eles existem Esta mera condição me encoraja A seguir em frente pela vida Quem não se procura com a seguridade Não posso lhe dizer o quanto gosto deles Eles não iriam acreditar Muitos deles estão lendo esta crônica E não sabem que estão incluídos na sagrada relação dos meus amigos Mas é delicioso que eu saiba E sinta que eu os adoro Embora não os declare e não os procure E às vezes quando os procuro Noto que eles não tem noção de como são necessários De como são indispensáveis ao meu equilíbrio vital Porque eles fazem parte do mundo que eu tremulamente construí E se tornaram alicerces do meio que tanto pela vida Se um deles morrer Fiquei torto para um lado Se todos eles morrerem Eu desato Por isso é que sem que eles saibam Eu rezo pela vida deles E me envergonho Porque essa minha prece É dirigir ao meu bem-estar Ela é, talvez, fruto do meu egoísmo Ou vezes mergulho em pensamentos sobre alguns deles Quando viajo, fico diante de lugares maravilhosos Caio em alguma lágrima Quando eles estarem juntos de mim Compartilhando daquele prazer Todos os meus amigos Ou mesmo aqueles que só desconfiam Ou talvez nunca vão saber que são meus amigos A gente não faz amigos Reconhece-os Reconhecimento e amizade de vocês Muito obrigado 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 Obrigado.